Quero só ganhar peso, sem querer malhar. Hemogenin é bom? Bom é te dar uma surra, uma coça. Vê se você toma vergonha na cara. Toma hemogenin e vai pro Bob's, vai pro McDonald's, vai virar um obeso, ganhar peso, sem malhar, vai ganhar gordura, seu animal. É isso que você tá querendo? Ficar obeso? Então segue em frente, enche o rabo de lasanha. Pizzamburgui, toma hemogenin de 12 em 12 horas, quatro comprimidos pra ver se morre logo, porque de gente assim no mundo não dá mais, caralho. O índice de obesidade mundial é absurdo. E um animal desse quer ganhar peso sem frequentar a academia. Você acha que vai ganhar peso de quê se você não tá treinando? De gordura, caralho. Porra. Que bichinho burro. Hemogenin pré-treino para mulher dá certo ou tem melhor? Cara, as pessoas acreditam que a mulher não pode tomar testosterona, ela não pode tomar tadalafil, não pode tomar hemogenin. Cara, a mulher pode tomar tudo que o homem toma. O que muda é a dose. Entende essa merda de uma vez por todas. Você não vai tomar na dose que o homem toma. Mas você pode utilizar, até porque o seu corpo tem testosterona também. A testosterona não é um hormônio exclusivo do homem. Assim como o estradiol não é só da mulher. Tem no corpo de um e tem no corpo de outro. E a função biológica no corpo dos dois é praticamente a mesma. Então, tem que utilizar. O hemogenin pode usar sim, excelente. Tadalafil, testosterona. Testosterona, deve usar. Fala, Lelé, o cara de lagartixa. Pega minha piroca com a bunda, trinca e espicha. Dura testão da tosse na hora da aplicação. Na verdade, qualquer ergogênio pode provocar tosse. A famosa por isso é a trembolona. Mas qualquer um pode sim te dar tosse. Já usou estando oleoso? Sim, senhor. Todos só falam de oral ou aquoso. Tem alguma diferença para o oleoso? Tem toda a diferença. Um é a base de água e o outro é a base de óleo, seu animal. O oleoso é mil vezes melhor para você usar no seu ciclo. Não estou falando dos benefícios. Em relação ao oral, para o injetável. O injetável é mil vezes superior. Porque o oral você perde muito por comprimido na metabolização do fígado. Perde pra caralho. O injetável não. Mas o oleoso você tem como misturar, por exemplo, dura, estano e trembolona na mesma seringa. E mandar pra dentro. O aquoso não tem como. Teria que ser duas aplicações. Tchau.